E temos aqui o nosso painel, isto é tipo o programa à séria, com o valor de força. Marisa, há quanto tempo é que não espetas uma galheta em alga? Há anos. Não me lembro nunca de espetar uma galheta em alga. Então agora vai ali um toque, pode-te sentir aleijados. Aquilo funciona para senhoras e para senhores. Mas é para fazer o quê? Pim! Ora, isto é um momento inédito. Não é, mas não andaste ao soco. Vai, dá-lhe! Pim! Não, mas acerta-lhe! Batisteira! É isso, batisteira! Boa! 403! 403 para Marisa é a melhor de dois, podes dar outra. Dá-lhe outra, que eu estou. Dá-lhe outra? Dá-lhe outra. Agora vai-te sair com mais força. Marisa! 441! Dona Marisa! Oh, mas eu matei alguém! Vai! Vumba! 3 e 3! Mais outra! Mais outra! 2! 2! 2! 3! A Marisa fez 4, 4, 4, 1. Bora, Fábio, agora é a vez da Tamera. Tamera Power. Tamera que chova. Tamera que chova. É o que eles dizem lá na Latésia. Este ano choveu muito. Tamera que chova. Fábio. E não há uma maquinazinha que... Para dar beijinhos. Não, mas que, por exemplo, demonstre o poder das mulheres ou algo de género, em vez disso? Não, isto é a coisa mais ignorante que encontramos. Ok, não, não, é o jogo, é o jogo. Além da força. Pumba. Aí está. Olá. O que é isso? Isso é batota. Isso é batota. Batota. Não, não, isso é batota. Isso está viciável. Não está viciável. Lá está a chuva a dizer que isso é batota. Isso tem o cromossomo mal. Não tem nada. É isso que eu digo. Está viciável. Pum. O recorde são 963. Pumba. O que é que fica agora? O que é isso? Sete, dois, três. Está caralho. Tamera fica com 815. 815. Galga aqui para quarto lugar. Ora, tiveste quase como o Bagão Félix. a Márcia Braia fez três seis três coitadinha 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 mas ainda assim não ganhaste ganhava a Vanessa ganhava a Vanessa e agora a Marisa eu estou sem unhas hoje comias olha eu também deixo estar a Marisa ficou aqui com 44 uma salve de palmas para os novos convidados a Márcia